Hoje, vamos falar sobre o Pai dos Barbas Longas e suas supostas reencarnações. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Durin, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Sobre o surgimento dos Nalgrim e sobre os seus sete pais, já tem vídeos próprios aqui no TT. A playlist sobre os Anãos está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de conferi-la. No Silmarillion está registrado. Dizem também que os Sete Pais dos Anãos voltam a viver de novo entre sua própria gente e a aportar uma vez mais seus nomes antigos, dos quais Durin era o mais afamado em eras posteriores, o pai daquela gente mais amiga dos Elfos, cujas mansões ficavam em Khazadun. Durin I era chamado de O Imortal devido a sua enorme longevidade. Como vimos lá no vídeo sobre os Pais dos Anãos, Durin viveu por cerca de 2.395 anos, muito mais do que a média dos de sua raça, que era de 250. Durin I foi um daqueles sete primeiros Anãos feitos por Aule e guardados no seio da terra a mando de Ilúvatar, para despertar depois. Depois de acordar, Durin viajou para o sul e vagou por onde ninguém tinha passado ainda. Nomeou colinas e vales onde andou, e acabou chegando até Keledizaram, o Espelhágua. Ali contemplou o reflexo das estrelas que pareciam formar uma coroa. Tomando isso como um sinal, colocou ali a Pedra de Durin para marcar o evento. A Pedra de Durin ficava próxima ao Portão Leste de Moria e era ornamentada com runas. Pelo final da Terceira Era, estava quebrada e muito marcada pelo tempo. Balin foi morto perto dela, como vimos lá no TT nº 153. Nas cavernas acima do lago, Durin fundou o Khazadun, que ficou renomada como a maior das mansões dos Anãos na Terra-média. Como está dito no Silmarillion, os Barbas Longas acreditavam que Durin retornaria em sua própria linhagem e governaria como rei. Houve seis descendentes de Durin I que assumiram o nome e o posto. Nos Anais Cinzentos, em A Guerra das Joias, é dito que Durin, o Imortal, nasceu entre 1050 e 1250 dos Anos das Árvores, tendo morrido no final da Primeira Era, de acordo com o apêndice O Povo de Durin de O Senhor dos Anéis. De acordo com o ensaio dos Anãos e Homens lá do volume 12 de A História da Terra-média, a palavra Durin parece significar apenas rei na língua dos Homens do Norte da Segunda Era. Mas, na verdade, o nome Durin foi emprestado do de Vergatal, do nórdico antigo. O significado é difícil de se saber, mas ele pode ser interpretado como aquele que dorme. Não há praticamente nada de informação sobre Durin II. Ele teria vivido em algum período entre o final da Primeira Era e o começo da Segunda. Isso porque o Durin III já estava vivo por volta de 1500 da Segunda Era. O Robert Foster, do The Complete Guide to Middle-earth, acredita que o nome de Durin lá das Portas de Durin, construídas por volta de 750 da Segunda Era, se refere ao Durin II. Durin III viveu em meados da Segunda Era. Em sua época, os Anãos de Moria desenvolveram uma amizade peculiar com os Elfos de Eregion. Por volta de 1500 da Segunda Era, os Elfos começaram a forjar os Anéis de Poder. De acordo com os Anãos, os joalheiros élficos deram o primeiro dos Sete Anéis dos Anãos a Durin III, embora outros registros falem que todos os sete foram dados por Sauron. O Anel de Durin III é o mesmo que anos depois seria entregue a Trai II até ser tomado por Sauron. Só lembrando para deixar claro, a linhagem de Durin foi formada de diversos Anãos que se tornaram reis do povo de Durin ao longo das Eras. Nem todos eles foram chamados de Durin. Somente foram assim chamados aqueles que pareciam tanto com o Imortal que eles acreditavam que fosse sua reencarnação. Em 1697 da Segunda Era, quando Sauron lançou um ataque sobre Eregion, Durin III enviou uma grande força à Anã para proteger as portas de Durin, mas com a queda de Eregion, seus guerreiros recuaram e o portão foi selado, cortando a comunicação com o mundo exterior. Durin IV viveu por volta do final da Segunda Era e início da Terceira. Também foi um portador do Anel de Poder. Foi durante seu reinado que terminou a aliança que os Barbas Longas tinham com os Homens dos Vales do Anduin. Durin V, assim como o VI, também não tem datas exatas, mas deve ter vivido por volta do começo da Terceira Era. Não há nada a ser dito a não ser que também foi portador do Anel, já que este foi passado de geração para geração. Durin VI nasceu em 1731 da Terceira Era e viveu por 249 anos, tendo morrido em 1980. Perto do final de seu reinado, os Anãos cavaram tão profundo na terra atrás de Mithril que encontraram o Balrog que estava escondido embaixo da cidade. Seguiu-se o massacre e até Durin VI foi morto pelo Demônio de Fogo. Os Barbas Longas nem sabiam a natureza do ser que assolou Khazadun e o chamaram apenas de Ruína de Durin. O filho de Durin VI, Naim I, foi morto um pouco depois. Traim I, o filho de Naim I, liderou então o povo de Durin para o exílio, abandonando o seu lar ancestral. A última encarnação do imortal foi Durin VII, na Quarta Era. Ele era descendente de Thorin III, o elmo de pedra, filho de Daim II, o pé de ferro. No volume 12 de A História da Terra-média, há um pouco mais de informação sobre o Durin VII. Segundo essa versão que acabou ficando de fora do apêndice o povo de Durin, na Batalha dos Cinco Exércitos foi profetizado o nascimento de Durin VII. Ele teria nascido séculos depois e liderado o povo de Durin de volta para recolonizar Moria na Quarta Era, onde ficaram até o mundo envelhecer, os anãos minguarem e a raça de Durin terminar. Essa versão não chegou a ser publicada, então ela pode ter sido rejeitada por Tolkien depois de escrita. Música Então é isso, pessoal. Essa é a história de Durin e suas reencarnações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o seu gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Conta nosso Facebook no Facebook, siga nosso Twitter, Instagram e também dê aquela visita lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música 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 Música